A rapa vai descer agora Enquanto uns ebolam a fofoca a notícia vai chegando Por que Adriana Esteves bombou nas redes sociais hoje? Quer saber? Confere o vídeo Tem mais, tem Gugu e Thiago Salv pratico Rolou mais um passo Tem mais, tem mais Padre Robson Oliveira É afastado da igreja Tem mais CNN Brasil Bombou ou não bombou? O que é que você acha? E ainda tem Luiz Bat Por que ele não namora? Record proíbe E ainda Anitta detonando Detonando geral E Paula Toller Vampira? Dorme no formal? Aplausos Se você participou ou vai participar dessa festa pós pandemia, curte esse vídeo, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho Porque o bloco social tá só super gostosinho pra você, tá começando, curte aí Oi gente, e aí, tudo bom? Se tá bom com você, já sabe, curte esse vídeo que a gente vai celebrar hoje os 58 anos da cantora Paula Toller, ex-qui de abelha Acreditem ou não, dá pra entender? Olha só, essa foto é desse ano, 2020, Paula Toller aos 58 anos de idade E ela deu uma entrevista ao jornal O Globo do Rio de Janeiro e falou como é que mantém aos quase 60 anos uma cutis assim Ela disse, eles têm razão, os fãs têm razão, sou uma vampira e durmo num formol Ela brincou, segundo ela, o segredo é ter disciplina, malho todos os dias, corro, faço pilates, jogo tênis, pulo corda, pratico musculação É muito sacrifício, fica aí a receita pra você que tá sonhando em chegar aos 60 anos assim Hummm, tava com saudade da Anitta? Pois é, ela retornou e retornou em meio a uma treta Muita gente comentou que nesse último domingo, o presidente Jair Bolsonaro fez ameaças a um jornalista do jornal O Globo do Rio de Janeiro Quando o jornalista questionou o presidente sobre cheques no valor de 89 mil reais Que foram depositados por Fabrício de Queiroz na conta de Michele Bolsonaro, presidente do Brasil Muita gente ouviu falar que o presidente fez ameaças ao jornalista do jornal O Globo A imprensa nacional e internacional comentaram o assunto Anitta resolveu não ficar fora dessa treta E ela comentou em seu Twitter Eu nunca briguei na vida, acreditam? Sempre achei que a pessoa que parte para a agressão é a maior prova da ignorância mental e da falta de intelecto que há Agora vendo um presidente querer resolver as coisas na porrada, acabo de ter certeza da minha teoria Ela ainda completou Imagina você integrando todos os seus problemas a uma amiga que diz Fala na minha cara para tu ver se não te meto a porrada E aí, o problema está resolvido? Ou você só jogou descarga de raiva em cima de alguém? Ela ainda disse Presidente, como vamos resolver o problema da saúde? Ah, meto a porrada, geral curada E da educação, como vamos melhorar? Ah, se não estudar, meto a porrada, geral formada Presidente, e a economia? Meto a porrada e geral está rico Top, hein galera? Só que não, debochou a artista Mas eu quero saber de você Muita gente diz que o jornalista do Globo mereceu essas ameaças Essa possível porrada do presidente Jair Bolsonaro E você? Quem está certo nessa treta? Quem está certo nessa história? Anitta, que por sua vez como artista desabafou Deu sua opinião, participou da nossa sociedade de forma geral Anitta, está certa ou está errada? A artista deveria simplesmente cantar e não se envolver nesse assunto E o presidente Jair Bolsonaro? Será que é ameaçante? O jornalista resolve o problema do Brasil? Ou o jornalista está errado? Qual a sua opinião? Deixa seu recado Hum, Luiz Paqui ou Luiz Bate, como queiram chamar Bom, um dos caras mais famosos da TV brasileira E um dos maiores salários da TV brasileira Ele já passou pelo SBT, já passou por vários canais E hoje está no comando do Cidade Alerta lá na Recall O canal do Bispo Mas, 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 apesar de dinheiro, riqueza, badalação Luiz Bate não apresenta uma namorada Ou um namorado, sei lá qual a preferência sexual dele Ele não apresenta E a imprensa fica aí especulando Por que ele não apresenta um amor ao público? Aos seus fãs? Bom, será que a Record está proibindo Luiz Bate De namorar, de dedicar um tempo da sua vida A uma amada ou a um amado? Ou não? O que será que acontece para um cara ser tão rico Ser famoso Tá lá bombando a maior audiência da Record E não, ainda não, apesar de ter passado dos seus 30 anos Não revelar Várias pessoas ligadas à imprensa Querem saber E esse foi um dos questionamentos Será que o canal do Bispo Quer alguém solteiro, solteiríssimo? Será o nosso Luiz Bate Um solteirão convicto? Sim ou não? O que é que tá acontecendo? Deixa a sua opinião Eu quero saber Hum, olha só CNN Brasil Em 2019 Quando anunciaram que seria lançada no Brasil Era a principal notícia Na certeza de muita gente De que a Globo A Globo News Iriam acabar Muita gente acreditava Muita gente torcia e dizia Olha A CNN Brasil Vai chegar pra acabar com a Globo News Pra acabar com a Globo E aí? Passados quase um ano Já acabou? Sim ou não? O que é que você acha? Pra mim E pra muita gente A CNN não agradou Nem o grupo Pro-Bolsonaro Nem o grupo Contra-Bolsonaro Tem umas pautas Que ninguém ficou entendendo O pessoal Apesar de ter no YouTube Aqui ao vivo Pra todo mundo assistir Apesar deles facilitarem A forma de acesso ao canal Ainda não bombou Mas eu quero saber Qual a sua opinião O que precisa ter um canal de TV De jornalismo no Brasil Para destronar a TV Globo A Globo News O Grupo Globo Deixa seu recado Eu quero saber Hum Padre Robson Oliveira O padre lá de Trindade Goiás O padre do Pai Eterno Bom Ele foi suspenso Pela própria Igreja Católica Até que as investigações Do Ministério Público Sejam concluídas A gente até postou aqui O vídeo No vídeo de ontem Um depoimento Do padre completo Ele dando satisfações Ele dando explicações Mesmo assim Muita gente Quere entender Como assim Um padre faz fotos De castidade Não poderia ter bens De quem são aqueles bens Apresentados no Fantástico ontem De quem é Uma casa lá no litoral da Bahia De quem eram as fazendas Com cabeças de gado O que isso tem a ver com a igreja A gente não está aqui Para condenar Para apontar Mas está aqui para discutir O assunto com você Como Por que a igreja católica De trindade Em Goiás Estava envolvida Em compras de mansões Em compras de fazendas O que é que está acontecendo Você Você acredita Que o padre Robson Oliveira Não tem nada a ver com isso Ou você que acredita Que algo está mal explicado Nessa história Qual a sua versão O que é que você acha Eu também quero entender Essa história Gira a notícia Hum Tiago Salvático Postou esse vídeo Isso mesmo Dizendo que estava Com muita saudade Do Gugu Liberato E causou Causou nas redes sociais Muita gente Querendo saber ainda Será que eles tiveram Um relacionamento Sim ou não Dá para negar ainda Será que Rose Miriam Ainda tem como dizer Que o Gugu A amava Que o Gugu Não tinha alguém Bom Já foram Cerca de 5 6 fotos Esse foi o primeiro vídeo Muita gente acredita Que o Tiago Salvático Ainda tenha Muita coisa Para mostrar Entre ele E o Gugu Afinal Segundo o próprio Tiago Salvático Eles correram O mundo Percorreram O mundo Afinal Eu quero saber De você Tiago E Gugu Foram namorados Sim ou não Tiago E Gugu Foram só Grandes amigos Que resolveram Girar o mundo Será que Gugu Amava mesmo Rose Miriam E agora O que é que é feio Tiago Salvático Mostrar para o mundo A relação que tinha Com o Gugu Ou a briga Da herança A família Brigando por Um bilhão De reais O que é feio E o que é bonito Me conta Olha só A Adriana Esteves A eterna Carminha Bombou Nas redes sociais Por que Por que Por que Foi um dos assuntos Mais comentados Do twitter Na manhã Dessa segunda Feira Ela dizendo Que Adoram a fofoca Escuta aí Coisa mais legal É esse momento Que a gente está vivendo Que a gente pode ver A casa De todo mundo Eu adoro Eu sou fofoqueira Isso mesmo Nossa Carminha Não nega Para ninguém Ela ao lado De Thaís Araúdio Regina Cazé E Astrid Fontenelle Confere Coisa mais legal É esse momento Que a gente está vivendo Que a gente pode ver A casa De todo mundo Eu adoro Eu sou fofoqueira E aí Eu quero saber de você Você nega Para as pessoas Que gostam De uma fofoca Ou você é como eu Que adora Sentar numa roda De amigos E conversar E fofocar E saber Da vida dos famosos Da vida De quem tem dinheiro De quem não tem dinheiro De quem tem muita conta Para pagar Você é um Adriano Esteves Nessa vida Sim ou não O que é que você achou Desse depoimento Dessa global Super famosa E querida Se você gosta Então diz que sim Se você não gosta Deixa seu recado Aqui você pode tudo Aqui você curte Um grande abraço Bloco social Um beijão Tchau, tchau